Música 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 A DUNYA KEPI RANG DANGY LIM PAYSTA PACHER GILLY GOTARA NII AAHI KHULAY JODY PASAI BODY TODY Música A DUNYA KEPI RANG DANGY LIM PAYSTA PACHER GILLY GOTARA NII AAHI KHULAY JODY PASAI BODY TODY Eu sou como é que eu estou fazendo, 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 eu estou Let's cut off Kishkariné karubi jani life undi chattin Aishkariné mame launchu zeevan ninho maste Kishkariné karubi jani life undi chattin Aishkariné mame launchu zeevan ninho maste Aishkariné karubi jani life undi chattin 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 Obrigado.